Como a professora Miriam falou, o meu nome é Alexandre Pieroni Calado, eu terminei há relativamente pouco tempo o meu programa de doutoramento, que foi sobre formação de atores, e eu tive a oportunidade de o realizar na Universidade de São Paulo, depois de ter estudado na Escola Superior de Teatro e Cinema em Lisboa. Aquilo que eu vou apresentar é um pouco, então, do trabalho que tenho estado a desenvolver em colaboração com este projeto intitulado o Ator Permanente, e que tem consistido essencialmente no estudo das ações pedagógicas desenvolvidas durante o projeto, a partir dos registros audiovisuais realizados. E eu já vou explicar um pouco melhor do que se trata tudo isto. Calcanharos unidos, pés em 45 graus, mãos na cintura, olhar em frente, e desce, 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 levanta os braços, vira as palmas para a frente, e aproxima os braços. Baixo das partes, vai, vai, bate uma palma e esfrega as mãos. Depois volta. Abre, abre, tira para baixo, volta e solta. Esta é a primeira parte, a segunda parte, levanta uma perna e depois cai como uma montanha. Do mesmo lugar, a outra perna, levanta e cai, e depois junta. O projeto Ator Permanente trata do problema da formação de atores. O procedimento habitual da formação de atores passa por uma transmissão direta. E como estávamos a falar de plataformas, de múltiplas plataformas e das possíveis aplicações pedagógicas, o projeto do Ator Permanente tem como horizonte produzir documentação em diferentes meios, em diferentes suportes, que contribua para a disseminação de uma reflexão e de um quadro de práticas no quadro da formação do ator contemporâneo. Como a professora Miriam mencionou, é um projeto coordenado pela doutora Eugénia Vasques e pela professora Ana Taman, da Universidade de Évora. O projeto parte de um diagnóstico de base de que houve nas práticas teatrais ou na cena contemporânea, portanto, incluindo todas as formas híbridas de dança e todos os contactos com a arte da performance em particular, houve uma alteração do estatuto da noção de personagem. Então, o subtítulo do projeto é A Personagem como um Fluxo de Mudanças e parte dessa questão inicial de procurar investigar como preparar atores num contexto em que a noção de personagem parece perder o seu protagonismo. O projeto incluiu a realização de três conjuntos de oficinas de formação com diferentes pedagogos artistas, oficinas estas realizadas em Lisboa e em Évora, dirigidas a atores profissionais e atores em formação, que foram devidamente documentadas tanto em suportes audiovisuais como por um processo de anotação escrita por parte de observadores não participantes. Justamente, o fito, o objetivo da minha colaboração passa por fazer um tratamento e uma análise destes documentos com vista a identificar procedimentos, bem como vocabulário, expressões técnicas, digamos, utilizadas pelos formadores no âmbito das suas ações e ainda procurar articular tanto estas práticas e este vocabulário com quadros de referência tanto no âmbito das artes como noutros campos. Finalmente, procurar-se-á editar um livro bilingue acompanhado de um DVD-ROM. Os materiais que tenho estado a trabalhar e que decorrem destes ciclos são neste momento estes estes que aqui apresento brevemente, portanto, um dos DVDs de um dos cursos já foi editado e está prestes a ser lançado e depois existe um outro volume de informação consideravelmente maior de registros em bruto. A metodologia que tenho vindo a seguir passa por um primeiro visionamento e que permite fazer uma minutagem das bases e depois procurar utilizar uma análise qualitativa considerando três categorias principais de análise, como referi. Os procedimentos, os elementos do discurso e os referenciais teóricos sejam eles explicitados durante as oficinas, sejam eles apresentados no âmbito de documentos programáticos ou inclusive noutra bibliografia produzida pelos formadores. O primeiro estudo preliminar que eu já realizei destes materiais permite identificar um conjunto de procedimentos e de exercícios e de algumas noções, alguns centros gravitacionais em torno dos quais as diferentes práticas e propostas são apresentadas. trago aqui apenas a título ilustrativo de como pode ser diversificada, principalmente para aqueles que talvez não estejam a acompanhar tão de próximo a enorme diversidade que existe hoje de tanto práticas de criação como consequentemente práticas de formação. só para chamar a atenção que apesar de haver um referencial comum entre estes pedagogos, existe uma enorme diversidade de propostas. Como aqui não cumpre entrar em detalhe dentro de cada uma delas, eu escolhi aqui a última do Renato Ferracini para dar um pouco mais de enfoque. Aquilo que eu não resisti a partilhar convosco foi justamente a sequência do primeiro exercício que o Renato propõe, o Renato Ferracini, que é um ator e encenador de São Paulo Campinas, no Brasil, professor da Universidade de Campinas, e um dos membros de direção do Lume, que é um grupo de teatro e que tem alguns membros que têm um estatuto de artista investigador. Portanto, é uma relação muito interessante que existe na Unicamp ali com o Lume, de procurar valorizar experiências de criação em diálogo com a investigação na Academia. E aquilo que aconteceu aqui, talvez, essa pequena brincadeira, tem que ver com o que se passa normalmente nas oficinas de formação, como disse, e penso que pode ser complementado realmente com as possibilidades que os meios digitais hoje nos abrem, em particular a ampla disseminação dos registros audiovisuais digitais. Portanto, aqui seria uma pequena radiografia de uma oficina de cerca de quatro horas, da qual existe um registro de uma hora, algumas dos trabalhos que são apresentados, dos exercícios que são propostos, e que seria o primeiro momento do estudo destes materiais, portanto, no caso desta oficina. Portanto, pensando naquela grelha, em seguida, para aprofundar a análise, em que considero os procedimentos e os elementos do discurso, trago aqui um pequeno estilo desse exercício, que o Renato chama de sumô, fazendo alusão à luta japonesa, que talvez conheçam, e é uma sequência que os lutadores fazem no início, portanto, algo que está na zona de fronteira entre a luta e o ritual. E uma das indicações que o Renato dá durante essa transmissão é justamente, é o início, eles estão tirando a energia do chão para lutar. Esta frase foi algo que eu apenas tomei nota, tomei consciência, no segundo visionamento do registro, e penso que isso é, desde logo, um indício de como pode ser frutuoso o acesso a estas ferramentas em múltiplas plataformas. Aqui, então, um pequeno exemplo de um procedimento. Eu não trouxe exatamente a descrição escrita, mas no suporte livro existirá uma tentativa de transcrever ou de anotar a sequência do procedimento que eu vos apresentei, assim como, aqui está apenas indiciado, uma discussão que desenvolvo à volta desta questão da energia, dessa relação com o ritual, com a luta, e que aqui estão apenas apontados. que, no fundo, são os elementos que depois consubstanciam e dão fundamento a uma procura de esboço dos referenciais teóricos que informam a prática do Renato, alguns deles explicitados no programa, nomeadamente com algumas relações tanto com o passado direto do Renato com o passado no presente do Renato com o Lume e com o Otávio Bournier que foi um dos diretores deste grupo com uma importante relação com Eugênio Barba e Gersi Grotowski que aparece aqui bem como articulações um pouco fora ou tangenciais ou transfronteiriças ao domínio estrito das artes da cena no campo da filosofia do professor José Gelo. este trabalho de identificação ou de procura de uma cartografia destes referenciais também aqui dei apenas a título de exemplo uma articulação com um artigo relativamente recente do Renato onde não apenas alguns dos procedimentos que são observáveis na oficina são descritos e contextualizados por eles como uma outra nuvem de relações se abre nomeadamente quer pela explicitação da vizinhança com os trabalhos de Eugênio Barba quer com a articulação com isto que se chama Small Dance e a Contact Improvisation do Steve Paxton e certo trabalho sobre a musculatura desenvolvidos pelo Klaus Viana um grande pedagogo bailarino ator brasileiro então isto assim só para dar uma espécie de uma pequena aproximação ao tipo de trabalho que estou a desenvolver assim em a guisa de fecho penso que este trabalho e a utilização de materiais audiovisuais no desenvolvimento de ferramentas quer de reflexão crítica quer de disseminação de conhecimentos e transmissão de saberes nas artes e em particular nas artes performativas tem bastante a ganhar portanto por algumas das questões que me parecem que são algo transversais diferentes trabalhos que têm vindo aqui a ser apresentados de caras uma certa possibilidade que se abre à existência de múltiplos pontos de vista podem-se fazer entrevistas podem haver múltiplas câmaras câmaras que dão pormenor e serem acompanhados de registros escritos e nesse movimento a múltiplas mãos também assim produzir documentos que negociam sentidos entre os diferentes suportes e facilitar a disseminação destes conhecimentos ao mesmo tempo este trabalho faz-me remete-me para algumas questões uma vez que os registros são incompletos muitos deles acontecem com uma câmara fixa como aqui provavelmente num plano geral durante todo o tempo e enfim muitos que talvez tenham visto documentos de espetáculos talvez tenham tido essa experiência do aborrecimento que o vídeo pronto que o vídeo vamos dizer o pequeno formato impõe em essas artes que são do espaço partilhado portanto como pensar estas questões específicas do registro para experiências das artes escénicas e finalmente algo que me tem preocupado particularmente é que depois também nos produtos que daqui resultam o que é que se pode que tipo de expectativas é que podemos ter perante eles quer dizer de que maneira é que os discursos que depois se elaboram sobre a formação a transmissão ou a teoria do ator ou enfim talvez possamos generalizar para diferentes artes ou até outros saberes de que modo é que esta produção pode ser potenciadora de respostas criativas ou significar um maior arrefecimento e desinteresse por parte de quem toma contacto com elas obrigada obrigado e desinteresse